Fala pessoal, muito bom dia, segunda-feira, pra quem não sabe, hoje no Brasil é feriado, dia 20 de novembro e hoje vamos lá pra rua ver se a gente acha algum carro, ontem teve vídeo domingo, foi da 812 no novo Blue Poser que carro maravilhoso, vou deixar um card aqui na dita do vídeo, pra você que não assistiu o vídeo assista que tá bem legal o vídeo e o concordelo original, coisa maravilhosa, uma coisa chique combina muito com o carro, mas é isso pessoal, vamos ver se a gente acha alguma coisa hoje eu fiquei sabendo que vai rodar um carro super exclusivo, mas não é 100% de certeza mas é isso, acompanha o vídeo, que mais tarde eu volto hein, é nóis, bom vídeo como vai? bom dia bom dia hein bom dia Tchau, tchau. Fala pessoal, estamos aqui com a Ferrari cabelo ao vento, Ferrari 812 GTS, depois de muito, muito tempo a Ferrari voltando a produzir, modelo com motor V12 dianteiro e que abre a capota. Mas estamos aqui com a sucessora da F12 Berlinetta, essa 812 está com motor V12 aspirado de 800 cv e também está na cor Nero Daytona. Olha que cor linda desse carro, esse carro tem pigmentação meio dourada, é linda essa pigmentação desse carro. Também a gente tem foróis novos, temos o aumento de downforce, cerca de 37% a mais de downforce comparado a F12. Então como vocês podem ver, a gente tem duas entradas de ar, um que leva direto para o freio dianteiro e para o pneu dianteiro e outro que leva direto para o assoalho. Também temos essa parte em fiber de carbono que é opcional, radia 2 aqui na parte da frente, spoiler dianteiro em fiber de carbono. Foróis totalmente LED, rodas modelo TDF, diamantadas, olha que linda essa roda. Frio em carbono, em carbono cerâmica, como vocês já podem perceber aqui já de perfil, esse carro é lindíssimo. Nossa, muito bonito mesmo. E aí que vocês também podem perceber um pouco da linha do carro, da downforce aqui. Muito legal. Aí uma coisa que só é exclusiva da 802 GTS, que é esse filetezinho que é perto do teto, porque isso daqui ajuda a não entrar a ar dentro da cabine quando você está com a capota aberta. A gente tem a interna em rosto ferraio com os detalhes em nero. Esse carro está com todos os pacotes internos em fiber de carbono, só não tem o passagem de display. Claro, capota rígida, igual as 458 Spyder. Olha que design incrível aqui na parte de trás. Também temos todo o difusor em fiber de carbono, que é um opcional. A gente tem um sisteminha aqui, que quando ele chega a 160 por hora, ele abaixa para dar mais downforce para o assoalho. E se a gente vai criar vox no difusor. Eu gosto muito do design das 812, porque olha como ele acompanha o foral até azedo e tudo com escapamento. Esse cara é realmente muito bonito mesmo. Ah, e claro, o ronco que o V12 produz, ainda mais escala que o escape de secret ou Apple. Mas é isso, vou esperar ele ligar, que isso aí vai falar para vocês. Essa bela marca. V1 é bom, mas V2 812 GTS, meu Deus. Estava filmando para vocês a outra 812 GTS e chegou essa daqui. Essa está maravilhosa. Estamos aqui com a outra 812 GTS, também configurada na cor Neo Names. Esse carro aqui eu nunca filmei para vocês parado. Esse carro aqui tem alguns elementos que a outra eu não tenho, como a inclusão do kit Mansory. E as faixas, que são originais, são faixas da Challengista Adalio. Essas faixas foram feitas originalmente montadas lá na Ferrari. E o elemento kit Mansory adiciona são esses spoilers dianteiros em fibra de carbono. Que ficou muito bonito no carro, eu praticamente gostei. Também temos aqui a capa do retrovisor em fibra de carbono. E basicamente é a mesma coisa da 812 normal. Aqui a gente tem um motor V12 aspirado, de 800 cv. Essas rodas Rossin Novitec, que para mim é maravilhosa. Olha essa roda como é linda. Píncia de fio na cor branca, rodas de cubo rápido. Nossa, que carro lindo. Também temos aqui saias laterais em fibra de carbono, que faz parte do kit da Mansory. Uma coisa linda é o Scudetto em fibra de carbono. Olha como esse Scudetto é lindo. A interna aqui divide opiniões. E eu gosto muito dessa interna em branco. Esse carro aqui já tem o passenger display. E também ele não tem um kit completo de fibra de carbono interno. Mas olha que lindo esse interna, eu gosto muito. Você não pode andar com calça jeans senão suja. Nossa, essa interna realmente é muito linda. E como eu falei, temos aqui esse arco para não entrar no cockpit. Essas faixas são realmente muito, 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 muitas mesmo. E claro, a gente também tem o Adolfolio, que faz parte do kit Mansory. O difusor também faz parte do kit Mansory. Ficou muito mais agressivo o carro, como vocês podem perceber. O difusor muito mais agressivo. Também temos aqui, esses enteadas de ar aqui. Deixou também mais agressivo o carro. Mas, meu, tá bonito esse carro, eu gostei. Porque o legal desse kit Mansory, são poucas coisas que incluem no kit. Então, deixou muito o carro... Não deixou o carro esteavagante, igual os outros kits de Mansory. Igual o GMA3, igual o Rolls Royce e Cullinan. Puta, eu tô louco pra ver o Cullinan preto que a Frizzon fez de Mansory. Mas eu sou, eu amo essas rodas. Mas é isso, pessoal. É uma coisa inusitada, essas faixas da Tiana de Estrada, eles são parte do pacote ateliê. Então, só uma ressalva mesmo aqui pra vocês. E aí, vocês terem uma 812 com Mansory ou originalzinho? Olha, eu sou mais fã de carro original, eu vou no tiro. Mas eu gostei da Mansory. Nossa, ficou bem bonito o carro. Eu gostei dessas rodas no avitete. Mas é isso, pessoal. E aí, eu gostei dessa rodada. 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 Eu gostei desse aqui. Eu gostei dessa rodada. E aí, eu gostei dessa rodada. E aí, eu gostei de falar. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.